Representando nossas belas, venha, Alissa e Sarinha. Gente, nossa, de mim, tá forte hoje. Agora representando nossos gatos, Lucas e Felipe. Opa! Crianças, seguinte, dois tempos, dois minutos, não vão se matar, por favor, é jogo de futebol, vai lá, valendo. Começou já. Mas falou isso pra Sara, né? Alissa, chuta ele. Vai, gente, vamos, vamos, ajuda. Vamos, vai, vai, vai. Vamos animar, nossa senhora. Ai, Luan, deixa eu apoiar em você, Luan. Isso, porque essa aqui tá tá. Vamos, 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 menina. Vamos, 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 garotas. Vai, Sara. Vai, garotas, vai, 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 vai. Quero ver gol. Bora, patrão, bora, bora. Bora, 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 bora. Gol. Gol. Que bonito. Que bonito. Vai, Sara, vai, Sara. Vai, gente, gol. De novo. Vai, Alissa. Fica uma no gol pra defender. Vai lá, Sarinha. Nossa senhora, é carrinho. Botou a bola na frente, invadiu a área. Chegou, cruzou. Rodriguinho aperta a bola pra frente. Gol. Boa, Sarinha. Vai. Olha lá. Alissa. Boa na vida. Vai, chuta. Tira essa bola daí, cara. Uh, meu Deus. Vai, leva ela pincuando pro gol. É bom. Vai, vai lá, balança. Vai, ô. Oh. Oh. Vai, Sara. Vai. Deixa a Sara, vai. Vai. Vai, quase, Alissa. Quase. Nossa. Caramba. Meu Deus, o que é isso, gente? Não é handball. É com o pé, gente. Quatro, três, dois, um. Acabou. Vamos mudar de lado. Preparados? Valendo. Valendo. Boa, boa. Boa. Vai, Alissa. Só isso. O que acontece? Bora, bora, garotas. Não tem? Vai, Sara. Vai, vai, Sara. Vai, Sara. Calma com ele. Depende. Aê. Não, 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 não. Não, não. Não, ela salvou. Ela salvou. Gol. 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 Golaço das meninas, ai, nossa senhora Vai, Sara Vamos lá, gente, vamos jogar, em pé Vai, Sara, vai, Sara Vai, Sara O que é isso, Sara? Gente, levou Vamos A carrinha é boa, né Não, não, isso, Alissa Agora chuta, passa pra frente O outro, parece um carro a pato grudado Golaço, não, não foi, quase Vai, Alissa Gente, defendem Chuta, chuta Cuidado O que é isso? Cuidado aí, vocês Não, não, vai Golaço Vai, gol Foi um gol contra, junto, tudo misturado 4 3 2 1 Golaço Golaço Nós vamos deixá-las comemoradas E acabouня Tchau Tchau